Correio eletrónico, alguns companheiros mostraram curiosidade sobre este camping que estávamos a usar na cidade de Umbróvnik. É verdade, tem uma escada que dá acesso direto ao mar, onde podemos apanhar um barco-táxi que nos leva diretamente ao porto desta cidade. O bilhete pode ser comprado na recepção do parque de campismo ou junto a um curador do barco. E pouco depois já navegávamos nas águas do Adriático a caminho daquela perla que se chama Cidade de Umbróvnik. Ao aproximarmos da cidade muitas são as embarcações que ali andam cheias de visitantes. O comandante do nosso barco quer dizer, do táxi-barco, até tinha dificuldade em encontrar um local onde pudesse aportar. Depois de 20 minutos de navegação desembarcámos e somos imediatamente submergidos naquela imensa quantidade de turistas que por ali circulam. Mas antes de nos despedirmos, venham connosco visitar o Convento de São Francisco. Vale a pena. É um claustro medieval fabuloso e o mais curioso é que no seu interior encontramos a terceira farmácia mais antiga do mundo. Ah, é verdade, não percam os frescos que estão no claustro. São fantásticos. Agora sim, vamos dizer adeus a esta bela cidade chamada Dubrovnik porque as estradas vão levar-nos até Mostar, na Bosnia-Herzegovina.